Arrasto o pé Teria te falar Que o meu amor é grande no meu peito Esconde tudo pra te dar Há quanto tempo eu Queria te falar Que o meu amor é grande no meu peito Esconde tudo pra te dar Menina, tome essa flor Que eu te dou com todo prazer Eu quero que você saiba Menina, gosto de você Menina, tome essa flor Que eu te dou com todo prazer Menina, tome essa flor Que eu te dou com todo prazer Eu quero que você saiba Menina, gosto de você Eu quero que você saiba Menina Amor, amor Paixão, paixão Você não vê Mora no meu coração Amor, amor Paixão, paixão Você não vê Mora no meu coração Tem um galho com rosas Ao meu amor Ao pegar no galho Meu benzinho se furou Tem um galho com rosas Ao meu amor Ao pegar no galho Meu benzinho se furou Meu benzinho Pegue com carinho Essa rosa é linda Mas ela tem espinho Vai, adeus, amor Vai, adeus, amor Adeus, amor Vou partir agora Chegou a hora Não posso mais ficar Quem parte leva a saudade Quem fica chora A se consolar Vai, adeus, amor Vai, adeus, amor Vou partir agora Chegou a hora Não posso mais ficar Quem parte leva a saudade Quem fica chora A se consolar Arrasta o pé, moçada Arrasta o pé no chão É o lar e lar Arrebentando no salão Arrasta o pé, moçada Arrasta o pé no chão É o lar e lar Arrebentando no salão Arrasta o pé, moçada Arrasta o pé no chão É o lar e lar e arrebentando o meu salão Arraso o pé, arraso o pé, arraso o pé no chão